Júlia, cadê você, Júlia? A mãe não foi deitar, não. Vem. Pula aqui, ó. Vem. Você quer que eu peguei? Vem aqui. Isso. Ai, que cachorra. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que cachorra pejada. Ai, meu Deus do céu. Que cachorra. Ai, que cachorra. Isso. Senta aí, senta. Fica quietinho. Deita aí, deita. Eleva dando, né? Cachorra, mãe. Que enrolada. Ela gosta do elevador. Fica aí. Olha esse pezinho. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Ai, gostoso. Cachorra. Cachorra tranquila. Ai, que lindona. Ai, não. Fica lindona. Vai lá, comando. Vai. Olha lá. A mãe foi deitar, vai. Vai. Ela tá achando que a senhora foi dormir, já. Tá? Aqui, dá. Obrigado. 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 O que é isso? 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 Airdrop Incoming O terminal está preparado. O aeródromo está entregado. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Airdrop incoming. Tchau. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu Deus? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Psicologicamente, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E a Dani que trouxe você? Não, eu vou ver a novela Hoje que vai estar o... É, hoje que o Arcido vai tomar um cacete Você viu ele riscando O chão com a faca lá Então, é que vai tomar um cacete Do jeitinho da outra novela mesmo Só que é com autores diferentes Mas a cena é por causa de igual Tá bom Tá bom, pode estar Friendly canine unit is coming Ship terminal is almost ready Airdrop is coming Airdrop is delivered Carra, por favor Dar um calo Aí não tem cacete Já fala as coisas Aí eles vão reclamar Fazer o que, né? Airdrop is coming E aí Friendly canine unit is coming O que é isso? uma hora de sobrar um tempo ajustando ombro aqui ombro swung vcs Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. 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 O que é que eu tenho aqui? O que é isso? Segundo a Polícia Federal, Eduardo Costa é o chefe de uma organização privilegiada de empresas de fachada para simular concorrência em licitações públicas. Com isso, a Constrazeve-se, principal empresa do Rui, ganhava as obras... Chip Terminal está quase pronto. A polícia afirma que Eduardo usava quatro separadas e, quando foi preso, foi surpreendido com diversos cartões... Dá um pouco de rapor, hein? Dá um pouco de rapor. A safe zone é colapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop quoi. A이드rop falando. Ação de partidos da base de acunho do presidente Jair Bolsonaro. Presente em 15 estados e no Distrito Federal, a Côte d'Evasf foi um dos órgãos do governo federal que receberam verbas significativas do chamado orçamento secreto. Uma prática que permite a parlamentares repassar verbas aos estados por emendas do relator do orçamento, o que impede ou dificulta a identificação deles, diminuindo a transparência. Neste ano, o orçamento previsto inicialmente das emendas do relator para a Côte d'Evasf era de R$ 600 milhões. Mas, a pedido de lideranças partidárias, o governo praticamente dobrou esse valor. No relatório divulgado este ano, a pessoa que já noviou o relator do Brasil já noviou o relator do Brasil. De acordo com a CGU, em 2014, as emendas destinadas à empresa foram a 100 mil dólares. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, esse valor se deu para 300 mil dólares. E no ano passado, o valor passou de 1 milhão e 300 milhões de reais. Religiando a empresa. Airdrop. Down to the last five players. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Airdrop. A safe zone is collapsing. Only two players left. Almost there. As responsabilidades dos municípios, que esses processos passaram por fiscalização e que nenhuma irregularidade foi encontrada. O Ministério também declarou que as obras citadas foram concluídas e que, depois de ser modificado formalmente, vai tomar providência. A Construcérdice não se manifestou. Acedida. A paciente que não sofreu silêncio, em casa do privado, é transferido. Atenida. 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 O Inicípio. Atenida. O Inicípio. O Inicípio. Essa é a conta corrente do seu banco antigo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.